Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor E nada pude te dizer Você soube fazer, me perdoa Eu comecei a gostar E quando eu ir de lá, me deixou Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou lhe esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa É melhor do que você Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente